Temos naturalmente de reforçar o investimento e reforçar o investimento passa por atacar o desperdício por um lado e canalizar mais dinheiro também para isso. E para lá disso, aproveitar as sinergias com a parte privada, ou seja, as parcerias público-privadas bem negociadas e bem fiscalizadas podem ser excelentes, quer para o Estado, quer para os utentes. Nós temos que fazer cooperação com o setor social, cooperação com o setor privado, dar mais autonomia aos hospitais e, em particular, no caso dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, os hospitais públicos, dar autonomia àqueles que têm boa gestão e há muitos que têm uma gestão criteriosa.